Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ, Lucas Boss aqui e vamos para mais um episódio da novela do Boss, tô gravando aqui domingo às 18 da tarde e eu acho que eu vou tentar postar esse vídeo aqui ainda hoje, não é certeza, mas vou tentar editar ele e já postar pra vocês, porque assim, ontem, sábado, eu acabei não postando vídeo aqui no canal, né, isso aí foi realmente bem zoado, mas que tava meio desanimado, negada. Enfim, último EP do novela do Boss, eu peguei meu time por 93 e contratei duas cartinhas, deixei esse vídeo aqui, esse vídeo aí, aqui no card. E agora, como podem ver aqui, eu estou over 94 e com o entresamento um pouquinho menor que tava antes? Vamos lá, espero que aconteceu. Foi lançado, como vocês sabem, um evento da Champions League, que no início eu achei que ia ser um evento legal e tal, né, tinha a cartinha do Kimmich, dava pra encaixar aqui, tinha o Coman que dava pra encaixar aqui, mas no geral, só gostaria de encaixar mesmo aqui o Pavard, então, ó, lateral direito novo pro time, essa cartinha aqui do Pavard, que é realmente muito boa, tem impulso de defesa, que é o mesmo impulso que usa o meu Alaba, então, isso aí ajuda bastante em questão de subir o impulso, né, e é o impulso que eu curto, é o impulso que eu curto. E, mais importante, né, como entrosamento, ele dá 13, ele dá 13 pontos de entrosamento. A minha intenção inicial era pegar o Pavard pra cá, né, colocar aqui o Coman e aqui o Kimmich, mas, negada, pelo que eu percebi aqui no evento, isso aí é praticamente impossível. Eu tô ganhando aqui o bônus de 20 pontos por jogo em cada vitória que eu tenho, e eu tô aqui na minha divisão, pra eu pegar o Kimmich aqui na minha divisão, eu tenho que ficar entre os 10 primeiros colocados, e, ó, isso aqui é impossível, desculpa, é impossível, pra mim é impossível, pelo menos. E no ranking global, pegar o Coman, eu tenho que ficar aqui, ó, entre os 10 mil melhores, basicamente. Então, é realmente complicado, ó, a galera tá muito viciada. E olha que eu nem foquei tanto em jogar assim, mano. Se eu pegar esses Coman aqui, ia fechar perfeito time, né, não precisa nem pegar o Kimmich, o Kimmich é impossível, o Coman era o possível. Mas, assim, galera, eu tenho que fazer mais de mil pontos pra chegar perto da galera. E eu não tô com a menor disposição pra ficar jogando, gastar minha joia com energia, gastar, é, Fifa Points com energias também. Então, particularmente, cara, eu acho que eu vou abrir mão de colocar o Coman no meu time, eu vou esperar um pouquinho mais, mas vou abrir mão, e eu acho que vai entrar uma outra cartinha do Barney com o MD ali, né, pra aumentar o entrosamento, né. Mas, se fosse o Coman seria melhor, mas eu acho que não vai ter como não. E como vocês podem ver aqui, ó, eu peguei também o passe da, o passe que tinha aqui, já peguei as cartinhas, peguei os impulsos, né, vou pegar aqui esses aqui ainda, eu peguei mais passe aqui, em questão do Pavar, né, que dava aqui, e em questão dos impulsos que dá, o impulso eu achei realmente bem interessante. Vou jogar mais, né, ver com onde consigo chegar, tentar pegar ali aquele tópico ali pra vocês pegarem o Coman, mas eu acho que isso vai ser impossível. Enfim, último EP, eu tava over 93, pra eu subir pro 90, 94, eu acabei liberando aqui, ó, esse benefício. Liberei o benefício esse aqui, que dá um geral a mais, eu acho que daqui a uns 3 dias, eu libero esse benefício aqui também. Então, em breve, over 95, não. Daqui a pouco over 95, né, porque esse vídeo aqui, eu ia falar só sobre isso aí, só sobre Pavar, e só sobre o Coman e o evento da Champions, mas como eu deixei o tempo passar, né, acabei não gravando vídeo sábado, vamos fazer aqui uma coisinha a mais. No evento da Champions, no passe, né, eu peguei bastante impulso, suficiente pra upar os meus impulsos aqui, quase todos para o nível 6. Então, vamos começar a upar aqui o impulso, ó. Vamos começar aqui com o Witzel, né, que eu acho que vou ter que trocar ele em breve, mas vamos upar ele aqui, vai. Upei o impulso do Witzel aqui, é, eu acho que a cada passe que eu dou aqui, meu time caminha pra ficar um time full bar de Munique. Vai ter que ficar um time full bar de Munique, infelizmente. Eu não queria fazer isso aí, não, né, mas vida que segue. Vamos upar aqui o Voland também. O Voland é uma cartinha muito boa, galera. Quem usa o time da Bundesliga aí e pensar em colocar o Voland, pode colocar que ele é realmente uma cartinha muito boa. Uma coisa na Avenida Champions League que me decepcionou bastante foi as cartinhas que lá, tipo Kim, Micho Coman, não serem negociáveis, cara. Se eles fossem negociáveis, ia ser muito mais interessante a galera jogar, né, pra pegar ele e depois vender e ganhar algumas coins. E também seria interessante pra quem não conseguiu jogar, se matar, pegar ele, conseguir pegar ele e talvez ir algum packzinho ali. Desculpa o Broly agora aqui, ó, que tava o vião passando e eu não vou cortar não, cara. Esse vídeo aqui vai ter pouquíssima edição, quase zero, quase zero mesmo. Nossa, eu tô jogando Call of Duty agora, que jogo foi lançado e eu tô meio viciadinho. Então, vida que segue, ó. Impulso de falta. Tem o Perisid, o Hazard e o Miller, né. Infelizmente o Hazard, eu acho que vai ter que vazar em breve. Infelizmente, pra aumentar o entrosamento. Mas, por enquanto tá feliz assim, né. Por enquanto tá bom assim. Vamos aqui o Impulso de falta e vamos jogar aqui também o Impulso de defesa. Vamos ver se com esse Impulso Pads aqui, eu consigo ir já para o nível pro Over 95, galera. Isso aí ia ser interessante. Na Thumb aí, vai tá um Over 94, tá galera? Porque esse vídeo aí da Thumb era pra sair ontem, né. Só como eu acabei ficando com muita preguiça, 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 eu não postei. Então, ó, tá na Thumb 94, mas aqui estamos 95. Firmeza, ó. 95 com 1,33 em transamento. Eu não vou dar up no time agora, né, upar a cartinha aqui com XP e tal. Eu vou esperar um pouquinho mais, né. Esperar um pouquinho mais. Um amigo meu me passou uma Thread que ele falou que tá funcionando e eu vou testar ela com algumas coisas. Eu não sei se realmente tá não, porque esse mercado tá bem zoado por enquanto. Tem que ter realmente as mães. Eu não tô querendo investir pra perder dinheiro. Então, vamos investir devagarzinho ali. Se der certo, deu. Se não der certo, não deu também. Vou me dedicar aqui daqui a pouco pra pegar a divisão a lendária 1 e a FIFA Champions, né, pra chegar no Over 90, pra ganhar mais 500 mil coins. Isso aí ia ser bem interessante. E num contra 1 também, né. Um contra 1, eu tô aqui já na lendária 3. E esse é legal. Comentem, deixem nos comentários. Se vocês gostariam que houvesse uma série aqui no canal, rumo a FIFA Champions, né, ou rumo a divisão mestre, num contra 1, galera. É difícil, porém, daria pra fazer uma série assim, galera. Eu acho que ia ser bem interessante. E aí fica uma série com uns memezinhos, fica uma série divertida. Eu vou fazer um piloto dela, fazer um episódio assim, como teste. E se vocês curtirem, deixarem um like na série que eu vou fazer, aí eu continuo com ela. E outra coisa é que nós temos grupo no WhatsApp, né. Temos o grupo Fogo, Gelo e temos também o grupo Fogo, Gelo e Trevo. Que é pra falar sobre FIFA e tal, né. Porém, como é especificamente sobre FIFA e esses grupos aí, nós criamos um grupo também que se chama FCEJ Games. Pra falar de qualquer jogo, sabe. GTA, falar de Call of Duty, Free Fire que você jogar, PUBG. Então, se quiser entrar no grupo, vai estar na descrição aí do vídeo. Vai estar o link direto pra esse grupo aí. Então, galera, deixem o like aí. Se inscrevam no canal. Avião passando de novo aqui. Em breve, vamos ter mais EPs no lado do Bosnia. Vamos esperar acabar o evento da Champions League. Que a gente estamos esperando aqui no FIFA, né, galera. Um evento decente. Coloquem aí nos comentários também o que vocês acharam aqui do evento da Champions. Se estão indo bem, se não estão indo bem, se não estão indo bem. E a única coisa que eu gostei desse evento aqui, na verdade, foi esse passe da Champions aqui, né. Que como vocês iam deixar o FAPO antes mofando aqui, então já serviu de eu pegar alguns impulsos. Nesse sentido aí, isso aí foi bom pelo menos. Então, galera, like aí, se inscrevam, ativem o sininho. Grupo FC RJ Games na descrição. E amanhã, eu acho que isso é um vídeo de eu montando um time full Inglaterra, full Premier League aqui no canal. Firmeza? É isso. Over 95, galera, deixa um like aí. E falou, valeu, fui. E tamo junto. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.